Eu tenho de gostar do que é que está a fazer. Eu estava esperando vocês dizer assim, porque eu disse isso lá em cima. Mas eu puxei por eles. Mas eles tiveram a casa lá. Mas foi bom. Mas foi. Não. Isto já faz parte de uma das vezes mais difícil. Fazer há muito tempo? Uns 4 ou 5 anos. Já estiveram no Japão? Não. Eu não. Eu gostava também. Estou novas viagens. Dizem que acaba. Dizem que é bom. Dizem que é bom. Pois aquilo é que... É o meu país que é isso. É a outra economia, não é? Sim. Eu agora não ponho lá os pés. Para ver a edição toda que lá anda. Eu estou bem aqui. A semana passada, a semana passada eu vou até ver um... Eu acho que por isso sobra uma taninha. É o meu país dos avalos. É o meu país dos avalos. A nível do mar, eu já não me perdo. Não tenho ouvido o nome de ter ficado. Eu acho que a gente não espera um tal de doutor. Que é o tempo dele... Quando seja, passou, né? E... Já está quase... O senhor falou que... Agora está mesmo complicado. Se mesmo na japonesa da vez, não mesmo com medo. Foi um filho de pastura. Foi um empenhão... Ainda tem foco, né?